Tudo bem, pessoal? Recentemente tivemos o lançamento de Era Uma Vez em Rolio, do livro escrito pelo Tarantino, que eu considero o complemento perfeito para quem gostou do filme. Então, no vídeo de hoje, eu queria compartilhar minha análise com vocês. O Tarantino fez um circuito de divulgação muito forte nos Estados Unidos, passou desde programas matinais até talk shows bem populares no país. E, tradicionalmente, um livro desse porte chega primeiro em capa dura, nos Estados Unidos. Nesse caso, a estratégia foi um pouco diferente. Eles lançaram primeiro o paperback, até chamado Mass Market Paperback, custam 7, 8 dólares, e aí depois apenas que vão lançar a edição em capa dura. No Brasil, o lançamento foi feito pela Intrínseca, chegou na mesma data que nos Estados Unidos. Se você tem interesse, eu vou deixar os links da edição em inglês e em português na descrição desse vídeo. Tradicionalmente, quando a história de um filme é adaptada para um livro roteirista, ele não atua de forma tão ativa. Isso foi muito comum nos anos 60 e anos 70. Especialmente, às vezes, o roteirista fica como mero consultor para preservar características básicas de personagens e manter a mesma linha de argumento da história. Nesse caso, especificamente, foi muito legal notar que o Tarantino não tem uma preocupação com a cronologia básica de eventos do filme. Na realidade, ele promove várias rupturas e o final do livro eu tenho certeza que vai surpreender o leitor. Todas as principais cenas do filme, o grande clímax que envolve a família Manson, olha, é aproveitado de uma outra forma no livro. O interesse do Tarantino aqui é muito mais expandir relações, especialmente, é claro, da dupla de protagonistas, o Cliff Booth e o Rick Dalton. Além disso, é claro que o Tarantino aproveita seu livro para prestar alguns tributos. Em um capítulo, por exemplo, temos o envolvimento do ator Aldo Ray. Em um outro capítulo, analisando televisão e western, aí o James Tacey aparece, já que ele era protagonista da série Lancer. É justo mencionar também que várias passagens de Era Uma Vez em Hollywood acabam ampliando cenas, mais ou menos na dinâmica de uma cena deletada, sabe? Aquela cena que só apareceria na versão do diretor. Aliás, em uma entrevista de umas duas semanas atrás, o Tarantino disse que pretende relançar nos cinemas Era Uma Vez em Hollywood. A versão original de 2019 teve 2 horas e 40 minutos e essa nova versão teria 3 horas e 20 minutos de duração, mais ou menos. E eu tenho certeza que essas novas passagens que estão no livro também estão nessa versão estendida do filme. Eu alerto, no entanto, que essa obra do Tarantino basicamente reorganiza toda a história de Era Uma Vez em Hollywood. É engraçado que nós não temos a catástase que tornou o filme tão discutido. Alguns personagens que tiveram um aproveitamento menor no cinema agora têm diálogos extras, têm uma maior participação também, e outros continuam com a presença reduzida. Eu considero um complemento perfeito para quem gostou da história do filme, porque várias questões agora são respondidas. Por exemplo, o que aconteceu de verdade com a mulher do Cliff Booth? A partir disso, o Tarantino tomou uma decisão muito interessante. Ele não faz questão alguma de preservar as características básicas apresentadas no cinema para o Rick e para o Cliff. Claro que o livro dá um contexto maior, oferece mais informações sobre a história de cada um, sobre objetivos, mas traços de personalidade são diferentes. Sabe, a identidade de cada um é bem diferente da apresentada no cinema, a ponto de que existe uma grande ruptura, como no caso do Cliff. E frequentemente a gente ressalta a paixão do Tarantino pelos anos 60. No filme até a gente pode fazer a ligação de uma carta de amor com a Hollywood, que ele tanto amava, e agora no livro ele abre mais espaço também, especialmente para a televisão e para a música. Mas não deixa de ser uma obra e uma experiência voltada muito mais para o cinema. Eu não tenho um número exato, mas eu tenho certeza que o livro faz menção a mais de 100 filmes. E os protagonistas se posicionam. Se posicionam sobre a indústria do cinema, sobre o rumo de Hollywood, e existe até mesmo espaço para a lista. O Cliff faz uma lista dos seus filmes preferidos do Kurosawa. O livro tem pontos bem específicos no que envolve a televisão dos Estados Unidos nos anos 60. Às vezes eu parei a leitura para pesquisar no Google, até mesmo para ter um contexto. Tarantino não se preocupa com isso. Muito também parte da memória dele. Alguns erros e acertos são mencionados. Diria que o principal destaque do livro é como facilmente ele consegue despertar a nossa atenção para a experiência do Cliff, em diferentes momentos da sua vida. Segundo a Guerra Mundial, relação dele com a sua mulher, relação dele com o seu cachorro, a sua amizade com o Rick e a sua visão sobre cinema. E como eu adorei o filme, essa leitura foi muito divertida. São 25 capítulos, eu considero que apesar das referências densas, a linguagem do Tarantino é extremamente acessível, a ponto de que às vezes ele é repetitivo. Às vezes ele ressalta tanto novos traços da personalidade do Cliff, como se ele falasse para o leitor o seguinte, olha, o Cliff do livro é totalmente diferente daquele Cliff do Brad Pitt que você viu no filme. Apesar de modificações, as referências e passagens sobre a família Manson são interessantes, as polêmicas seguem no livro e são ampliadas, como no caso do Bruce Lee, e eu recomendo a leitura. É um livro feito para quem virou fã do filme, para quem gosta muito dessa história, para quem gosta da Hollywood dos anos 60. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!